Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo no canal. E o vídeo de hoje vai ser um parte 2 do como criar e configurar SmartFilt com JetEngine. E neste vídeo, eu já estou preparando aqui para vocês e já deixando tudo pronto, certo? Eu já estou deixando os SmartFilt prontos e toda a configuração pronta. Eu já vou mostrar para vocês através do meu site esses filtros. Então vai ser bem simples, por isso que eu vou acabar não mostrando para vocês a criação passo a passo. Mas pelo que eu vou mostrar para vocês, vocês já vão conseguir identificar e criar os seus próprios filtros. Primeira coisa que vocês vão fazer, vocês vão em SmartFilter, ADD New. Assim que vocês vão cair nessa tela, clicar em ADD New, vocês vão caírem nessa tela, certo? Eu vou pegar aqui o filtro de marca, que é esse daqui, o filtro de marca, para demonstrativo para vocês, certo? Aqui, onde eu estou selecionando aqui, vai ser o nome do filtro. Então digita aí o nome do filtro para vocês depois, o nome do filtro bem característico para vocês conseguirem puxar depois de forma mais simples e mais fácil. Aqui vai ser os filtros, os labels. O que são os labels? Os labels são essas, essa informação aqui, filtro por preço. Esses são os labels. Você vai dar um nome, certo? Você vai dar um nome, isso daqui não é obrigatório. Mas é importante que você dê esse nome para depois você conseguir relacionar, caso queira relacionar no futuro, esse filtro com alguma outra coisa. O tipo de filtro, aqui já nas configurações do filter, né? Você vai selecionar, para criar esse tipo de filtro aqui de checkbox, você vai colocar em checkbox list. Uma lista de checagem, vamos assim dizer. Você selecionou essa lista de checagem, vai ter aqui o Data Sourcer. É o Taxonomia. Selecione a taxonomia. Apesar que você não está, você não criou uma taxonomia dentro do seu painel do WordPress, lá na parte de produtos do WooCommerce, ele já vai pegar a taxonomia direto do próprio WooCommerce. Mas caso você criou uma taxonomia de um post type seu, você vai buscar aqui dentro, na taxonomia, certo? Temos o Data Sourcer, que é o tipo de taxonomia, é o tipo de filtro, tipo de busca. E aqui temos a taxonomia em si, que você vai selecionar aqui dentro o tipo de taxonomia que você quer buscar. Selecionando isso, seja dentro do seu produto do WooCommerce ou dentro do seu post type que você criou de forma manual, você seleciona o tipo de taxonomia. O resto você pode deixar para o padrão, tá? Se isso for um checkbox metafield do JetEngine, você marca, certo? Se for uma taxonomia relacionada a algum tipo de post type que você criou. Aqui, esta opção deve ser habilitada apenas se precisar filtrar dados do tipo metacampo. Checkbox criado com plugin JetEngine, que é o caso do post type que eu mencionei para você. Se você criou o post type de forma manual, você seleciona esta parte aqui, certo? Passando, adicionou todos esses campos, você pode dar um atualizar ou adicionar, né? Aqui no céu vai estar mostrando adicionar. Daí você vai ter o outro filtro, que é o filtro de categoria. É a mesma coisa. Eu vou aqui nas nossas taxonomias, ó. Filtro de categoria. Aqui no filtro de categoria é a mesma coisa, tá vendo? Só que no caso aqui, nós selecionamos o mostrar termos vazios. Se tiver uma categoria vazia, sem nenhum produto, ele vai mostrar para a gente, tá? Daí no caso aqui, ó. Na taxonomia e a fonte de dados, ó. Selecionam taxonomia, mesma coisa. E na taxonomia, nós mudamos aqui para categoria de produtos, ó. Que essa categoria de produtos é a categoria do WooCommerce. Essa categoria aqui em cima é a categoria dos seus posts, tá? Caso você precise utilizar através do post. Daí, mantém também as outras configurações como padrão. Essa daqui é a mesma coisa que eu mencionei para vocês, né? Sobre o post type. Se você criar um post type de forma manual, você tem que selecionar esta opção. Daí, é essa da categoria, né? Agora nós vamos pular pelo filtro de preço. O filtro de preço é a mesma coisa. A única coisa que muda é o filter type, que é um range, certo? Que são essas réguas aqui bonitinhas. Então, é a única coisa que muda. Daí você pode aqui colocar um mínimo, que é um valor zero, né? Valor zero. Ou um mínimo, que seja o valor mínimo do seu produto, por exemplo. O valor mínimo do seu produto é R$50, você pode selecionar aqui o valor mínimo R$50 e o valor máximo, sei lá, R$1.000, que é o seu produto. Caso você utilize através do WooCommerce, você pode selecionar esta opção aqui no Get Min e Max no Dynamic Cowley, certo? Eu vou traduzir aqui para vocês, é obtenha o valor mínimo, né? E o máximo, dinamicamente. Então, nesse caso aqui seria o preço mínimo e máximo do WooCommerce. Daí você já vai pegar isso de forma dinâmica através do seu WooCommerce, tá? E aqui não tem mais nada para modificar. Daí você vem aqui, onde eu estou passando o mouse, dá um ADD ou um Atualizar. Daí partindo aqui para a nossa página de produtos, para você adicionar esse filtro, certo? Para você adicionar esses filtros, por exemplo, vamos supor que você quer buscar já adicionar o primeiro filtro de preço. Aqui no Select Filter, você vai digitar o filtro, né? O nome do filtro lá que você criou e ele vai selecionar aqui. Selecionando isso, você já vem aqui para o DisFilterFor. DisFilterFor, vou traduzir aqui para vocês. É este filtro para, você seleciona Produtos Elementor Pro. Aí se você estiver usando o WooCommerce para poder fazer essa categorização, certo? Ou se você estiver utilizando outra coisa que é vinculado ao Elementor Pro. No aplicar tipo, você deixa em Ajax caso queira que o filtro de preço do seu produto seja carregado na própria página. De forma dinâmica, isso é bom que você obtenha esse tipo de comportamento dentro do seu site. Se caso o seu site for um pouco mais pesado e o cliente ainda continuar no seu site, querendo fazer a compra no seu site, esse tipo de atitude dentro do seu site vai minimizar as percas de conversão. E nós não queremos perder conversão se tratando de venda, certo? Então, ele será carregado automaticamente na página do seu próprio produto, evitando dar um carregamento completo na página. Dito isso, você pode vir aqui em Aplicar em, ou, vou voltar em inglês, é Show Apply On, né? É o Apply On. Você vai colocar em Valor, em Alteração de Valor, certo? Daí você não vai precisar de colocar um botão. Por exemplo, aqui, ó. Aqui talvez teria um botão, certo? Por exemplo, Apply Filter para aplicar o filtro. Mas se caso você queira colocar um botão, é isso daí. Você vem aqui em Clique no Botão, Mostrar Botão ao Aplicar, certo? E seleciona o nome do botão. Mas como eu mencionei para vocês, em questão de conversão e melhor usabilidade do nosso site, você pode manter em Alterar Valor. E esse Alterar Valor será carregado automaticamente na própria página. E esse Filter Label, que eu mencionei para vocês, como eu falei, é isso daqui, ó. Filtrar por preço, certo? Ó, Filtrar por preço, Filtrar por preço. É exatamente isso daqui. Se você quer que apareça esse filtro, esse valor desse filtro, você vem aqui no Mostrar, Rótulo de Filtro, seleciona ele ou desativa ele, né? Caso queira. Daí depois você pode vir em Estilo e aplicar o estilo da forma que você deseja. Aqui na categoria é a mesma coisa do filtro de preço, tá? É a mesma atitude que você vai tomar no filtro de preço, você vai tomar aqui embaixo na categoria e nas marcas. É as mesmas atitudes. A única coisa que vai mudar, né? É a questão da estilização, que vai ser umas configurações um pouco diferentes, certo? Você pode ver que aqui tem as mesmas configurações, tá? Não muda, a única coisa que muda é essas duas caixinhas aqui embaixo, ó. Que é Configurações Adicionais e Opções do Indexador. Mas isso daqui a gente raramente usa. Você pode vir aqui e selecionar da maneira que eu mostrei e vir estilizar, né? Os botões, ó, os campos que você quer estilizar e dar um Atualizar. E o seu campo de filtro já vai estar funcionando perfeitamente. Aqui, ó, é uma régua, né? É estilo de régua e ele vai mostrar somente os valores que está dentro desse campo, ó. Que está dentro desse campo. De 149 até 180, certo? Se você deixar ele, né? Se o cliente seu deixar ele assim, como padrão, ele pode vir aqui, ó, selecionar os produtos que está relacionado à categoria, certo? Como, por exemplo, que é microfone e condensador. Daí temos a marca aqui, ó. Filtro de marca, certo? Por exemplo, essa parte de categoria aqui, eu vou mostrar pra vocês, estão, está relacionado muito as tags do produto. Tudo que é tag do produto, cadê, eu vou selecionar um produto aqui. Tudo que é tag do produto, ele vai estar aparecendo aqui, ó. Tudo que é tag do produto, ele vai ser considerado aqui, no jeito que eu expliquei, como o filtro de marca, tá? Só que vai de acordo também, né? Com o seu, o seu designer, né? De, seu designer aí de configurações de negócio. Mas é exatamente isso, tá? É... São filtros fáceis, rápidos de ser criado, não tem muito segredo, e por isso que eu acabei não fazendo um passo a passo com vocês. Se vocês estão gostando do vídeo, deixa um like, se inscreva no canal, e valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho